A maior satisfação com esta obra foi ter realizado o desejo de me tornar escritor, escrevendo um livro que tem uma linda história de amor. Eu sou Felipe Rigon, tenho 32 anos, catarinense e moro em Florianópolis. Minha formação é em psicologia clínica, eu também sou escritor e estou lançando o meu primeiro livro com o título Cintia a 31ª. O grande diferencial do livro são as veracidades dos fatos da vida de uma síndrome de Down, o apelo à inclusão social e contra o preconceito. Mas o que é ser Cintia a 31ª? Isso a medicina explica e o livro também. Se você achou interessante essa história e quer ler o livro, entre em contato pelo e-mail rigonfelipe.com. E aí E aí E aí E aí E aí